Aí galera, esse é o único pedaço da 251 que tá boa, ó Pra vocês verem aí, ó, o restante tá uma porcaria Os caminhão ficam andando pelo acostamento Por causa dos buracos Esse é o único pedaço da 251 Que tá boa, ó, aí ó É esse pedaço aqui, ó Eu tô fora, eu fiz essa viagem agora Com Montes Claro Mas é a última, primeira e última Bem que meu irmão falou que tá péssima isso aqui Essa parte aqui tá boa, tá maravilhosa essa parte, ó Vocês tão vendo aí, ó Maravilhosa esse pedaço aí, ó Da 251 É... Sentido aí Salinas aí Forte abraço a todos aí Bom dia